Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mesmo vendo o pai dele ser arrebentado, né? O Gohan não consegue ficar bravo Incrível Não sei que filho é esse Mano, como que é possível isso, velho? Mano, isso não faz nenhum sentido, velho O Gohan, tipo... Mano, ele não fica bravo de ver o pai dele E todos os amigos dele Que ele conhece desde quando nasceu ser arrebentado Não dá pra entender Ah, o Android 16 Verdade Antes de recuar, por favor, me leve até a criança Mano, o Android 16, ele é uma das pessoas Ele é a pessoa mais importante dessa sala Eu não sei, é só uma cabeça Ele é uma cabeça muito importante É a cabeça mais importante do jogo, eu diria Até agora Do Dragon Ball todo É a cabeça mais importante do Dragon Ball, velho Eu nunca vi É mesmo, se eu falar, pensar, mano Se não fosse só essa cabeça pequena aí Esse negócio Todo mundo ia ser destruído Incrível É o campeão do povo É o campeão do povo Não de monstros como você Cala a boca O Android está tentando salvar o mundo, velho Está chamando o cara de monstro ainda Como que isso aí é um monstro, velho? Isso é uma... Uma beldade Não faça isso, Mr. Satan Você vai morrer Caraca Ah, mano, é igualzinho no desenho, velho Ele fala a mesma coisa no desenho Cara, eu tô muito ansioso, velho Porque eu já sei o que vai acontecer Eu tô muito ansioso Minha memória é muito boa Lembra quando eu assisti isso Eu tô muito ansioso, mano E o jogo ficou perfeito, velho Tá muito perfeito É tipo assistir a luta Só que, mano Você tá jogando ela É muito da hora Aí a cabeça aí, ó Mentira, que o resumo da história Foi todo em tacar a cabeça dele Beleza Tá bom Então a gente vai entrar na próxima história agora, né Vai continuar, eu acho Tipo, a ceninha Certeza Gohan o pó de nível Vai continuar a ceninha É, isso mesmo Nossa, que lindo, maluco Caraca, vem Nossa Mano, dá uma dó do androide, velho O céu esmaga a cabeça dele Ainda chamei de defeito de fábrica E o androide claramente some Porque Ele para de funcionar, né Nossa, é agora, velho É agora, mano É agora, 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 mano É muito agora É muito agora É agora, velho Que eu vou lutar com o Gohan Super Saiyajin 2 contra o céu, velho Mano, o Gohan virou Super Saiyajin 2, mano Mano, o Goku orgulhoso pra caramba Todo mundo assustado Nossa, Celazão Agora tu vai tomar um cor tão grande, velho Você vai ver o que que é, o que que, o que que apanhar, mano Eu vou te bater de vários jeitos Você não vai nem saber como que você apanhou, mano De tanto que você vai ter apanhado Gohan Oh, vai ter o Kamehameha do Goku Ah, mano Caraca, velho Caraca, maluco Nossa, olha isso Na velocidade da luz Bom Explodiu o mundo já É, só que no jogo Não tá igual o anime, né No anime ele explode mesmo, os caras Mas no jogo eles não explodiram Só desmaiaram mesmo Mano, olha isso Mano, a gente tava apanhando do céu Júnior E o Gohan tá acabando por causa do céu Júnior Com um tapa só É muito bom, mano Nossa, mano Eu tô louco pra dar um cor em você, Celazão Eu tô louco pra dar um cor em você, Celazão Eu tô maluco pra dar um cor em você, Celazão Só tenho que ir até ele Nossa, mano, eu tô muito louco pra dar um cor nesse Cel, mano Tamo level 55 Super Saiyajin 2 Agora nós estamos um monstro Agora literalmente a gente tá um monstro Tá, esse aqui eu vou pular e tal Se quer mais conversinha Cel aumentando o poder dele Vai, vem Celazão Calma aí, eu vou fazer esse aqui ficar mais divertido Toma Eu vou tentar fazer isso aqui ficar mais divertido ainda Aí, agora sim É isso que eu tô falando Nossa Nossa, já era Ganhamos Ganhamos com Super Finalização ainda, mano Mano, o Gohan é um absurdo de forte, velho Só que agora eu acho que vai ter Nossa, evoluímos level pra caramba também Certeza Tamo level o que? 57 Muito forte É, agora eu acho que vai ser mais ceninha ainda, tá ligado? Porque o jogo vai ter, mano Agora é literalmente muita ceninha Muita, muita ceninha mesmo Porque, tipo É o Cel e o Gohan lutando E agora é mais cena Então, vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês por aqui Se tiverem gostado Deixa eu gostei pra mais É claro É claro, muito claro Que eu vou deixar vocês assistindo a cena, né? Porque, mano Se eu rolar isso aqui É um pecado que eu vou tá fazendo Porque é muito bom É sério Se você não assistiu Assista isso tudo Você vai amar Dragon Ball, velho Você vai ver que Dragon Ball Super Não é tão legal quanto parece Tirando o Goku Black Que a saga dele é muito louca Então, até o próximo vídeo É só que você desculpa Nacê Então, você também É até o próximo vídeo O próximo vídeo Algo O próximo vídeo Falou X Não, não é! Vocês, vocês já estão terminando! Um tempo mais, eu vou matar. Eu também vou morrer, mas vocês também vão morrer. Eu, todos os planetas, todos os planetas. Eu, todos os planetas. O que é? O que é que você acha? A morte! Você pode ser capaz! A ver, eu vou dar uma explosão, você vai me derrubar no momento. A hora de 30 minutos. Não tem nada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Eu não tenho nada de fazer isso! Não, não é... Eu não posso fazer nada... Ah, eu tenho mais de 10 minutos! Eu acho que não sei o que é isso, mas eu não tenho pensado que o mundo possa ajudar. G...悟空? Você... mas... mas... Tchau, todos. O que é isso? O que é isso?